A Polícia Federal deflagrou a Operação Sararé. Imagens na tela do SBT Comunidade. Oito ordens judiciais foram cumpridas contra uma associação criminosa voltada à extração de ouro em terras indígenas. Rafael Medeiros é quem vai terminar de compartilhar as informações com você. Rafa, bom dia. Trindade, bom dia mais uma vez. Boa terça-feira para todo mundo que está acompanhando a gente. Logo nas primeiras horas do dia, os agentes da Polícia Federal foram para as ruas cumprirem esses mandados expedidos pela Justiça. Foram oito ordens judiciais, sendo quatro de prisões e quatro de buscas e apreensões. Até o momento, segundo a Polícia Federal, três pessoas foram presas. Nós temos imagens que mostram os trabalhos dos agentes durante os cumprimentos em Pontes e Lacerda, que fica a pelo menos 500 quilômetros aqui de Cuiabá. A Operação Rainha do Sararé mira uma associação criminosa voltada à extração de ouro em terra indígena. Essa associação criminosa é um grupo familiar do estado de Rondônia, que estava aqui em Mato Grosso, comandando essa extração de ouro. Uma das pessoas que foram presas é a Marlene de Jesus Araújo, mais conhecida como Rainha do Sararé. Ela foi presa e, de acordo com as investigações, ela comandava, ela liderava esse grupo criminoso, também atraía pessoas e, lá em Pontes e Lacerda, tinha até balcão de emprego na região central da cidade para atrair pessoas para ir para esse garimpo ilegal. Durante os cumprimentos dos mandados, os policiais apreenderam várias porções de ouros, vários diamantes também. Inclusive, nós temos um vídeo que mostra os diamantes que foram apreendidos na casa da Rainha do Sararé, que ficava ali em Pontes e Lacerda. Nós conversamos mais cedo com o delegado Vinícius Gobira, que está conduzindo essas investigações. Vamos assistir um trecho do que ele disse. Ele está em Pontes e Lacerda. Na data de hoje, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e foram presos três indivíduos aí envolvidos com essas práticas criminosas. Com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram localizados diamantes, ilegalmente extraídos, alain de peças de motor que haviam sido incinerados aí no âmbito da operação ao FEU 4, que é flagrado pela Polícia Federal no primeiro semestre de 2022, além de várias joias e objetos de ouro na residência em que foi cumprido um dos mandados. Trata-se de mais uma operação da Polícia Federal visando reprimir a extração ilegal de ouro na região noroeste do estado do Mato Grosso, em especial no garinto do Sararé, localizado entre os municípios de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. Lembrando que essa operação Rainha do Sararé é só um braço das operações que a Polícia Federal tem feito ali na terra indígena Sararé. A gente lembra que no decorrer do ano passado, várias operações foram deflagradas, mas infelizmente os criminosos insistem em extrair ouro e diamantes das terras indígenas aqui em Mato Grosso. Essa família, de acordo com a polícia, as três pessoas da mesma família foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal em Cáceres e todo o material apreendido também está na sede de Cáceres, onde devem passar por perícia ainda hoje. As três pessoas presas estão prestando depoimentos nesse momento e depois aí a Polícia Federal vai encaminhá-las para o Poder Judiciário, que deve tomar as medidas necessárias. Durante a operação, vários ouros foram apreendidos, também diamantes, além de motores, maquinários que eram utilizados na extração do ouro. Lembrando que todo esse material foi apreendido. As máquinas que estavam na terra indígena Sararé, que os policiais não conseguiram retirar, foram destruídos lá mesmo com ordens judiciais. A operação ainda está em andamento. São quatro mandados de prisões. Apenas três pessoas foram presas até agora, então os policiais continuam nas ruas em Pontes de Lacerda à procura dessa quarta pessoa. Apenas o nome da rainha do Sararé foi divulgado. Trindade, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael Medeiros, pelas informações ao vivo, acompanhando esta importante operação da Polícia Federal em Pontes de Lacerda, extração ilegal de ouro em garimpos de terras indígenas. A mulher que comandava todo esse esquema, segundo a Polícia Federal, foi presa nesta manhã e na casa dela os policiais localizaram ouro e diamantes.